Música Esta semana no programa Zé Mário Sobrinho A turma pronta no carnaval e daí na quarta-feira de cinza Corre na floricultura Na quarta-feira de cinza é o buquê que despenca para todo lado Em vez de dar o ovo de páscoa A mulher está gorda que um tribofua Então em vez do homem dar um ovo de páscoa para ela Você tem alguns arranjos que eu estava vendo Para substituir o ovo de páscoa E nem sei como é que chama esse nome De ciberomofobismo Que foi o que aconteceu Sim, existe muito ainda Preconceito e por meio da mídia Ele ainda é muito forte A maioria dos religiosos Tentam, tentam mostrar que Os gays, as lésbicas Não são aprovados por Deus Vamos dizer assim Por que a mulherada usa salto? É para ficar mais alta? É para levantar o bumbum? Peito? Tem alguma coisa que o salto faz na postura da mulher? Na área da moda principalmente É importante tomar um pouco de cuidado Pela vaidade que vai acima da saúde Entendeu? Isso daí que você está amarrando a menina Para que é? Para dar um beijinho na cara dela Não dá tapa na cara Ele embeleza como? Ele levanta aqui O bumbum fica para cima Alguma coisa ou não? Gente, daqui a pouquinho Aqui no programa Zé Mario Você vai conferir uma matéria Sobre ping pong Fique ligado Quando a gente era criança Aqui faz bastante tempo A gente jogava com umas Que não tinha espuma nenhuma Você lembra? É, até retona Ela era uma tabuinha assim Que tinha um encaixezinho Para você ter uma ideia A espessura da tábua Da mesa do tênis de mesa Faz diferença Na velocidade do jogo Então tudo isso conta Esta semana No programa Zé Mario Sobrinho Programa Zé Mario Programa Zé Mario Na internet e na TV Programa Zé Mario Assista na internet e na TV Zé Mario 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 Obrigado.